E a guerra na Zona Oeste teve um novo capítulo na noite de ontem. Segundo a polícia, um duplo assassinato em Búzios e a morte de um traficante que atuava na Gardênia Azul podem ter relação com a disputa pelo poder entre milícia e tráfico. Essa manhã, o movimento parecia tranquilo na Gardênia Azul, comunidade onde atua a quadrilha que era chefiada por Leandro Siqueira Assis, conhecido como Gargalhoni. Leandro foi encontrado morto ontem à noite dentro de um carro alugado em frente ao mercado de peixe às margens da avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. O corpo dele tinha várias marcas de tiros. Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local e fizeram uma perícia. O ponto onde Gargalhoni foi encontrado fica a poucos metros de uma base da PM. Segundo a polícia, o criminoso já teve ligações com a milícia. Em 2016, se aliou ao miliciano Eco. Juntos atuaram em comunidades da Zona Oeste, em especial na Gardênia Azul. Mas, de acordo com as investigações, desde o fim do ano passado, por desavenças com a milícia, ele e o traficante Felipe Mota Pereira, o Lesc, decidiram apoiar traficantes da Cidade de Deus em troca de abrigo. Gargalhoni e Lesc queriam esconderijo para invadir a Gardênia Azul, que fica ao lado da Cidade de Deus. Ainda segundo a polícia, Gargalhoni, mesmo ligado ao tráfico, continuava seguindo a prática da milícia, cobrando taxa de moradores e de comerciantes e ainda explorando serviços como gás e internet. Ele era considerado um narco-miliciano. As investigações também apontam que o traficante estava diretamente envolvido nos recentes ataques a comunidades de Jacarepaguá. Desde janeiro desse ano, a guerra entre grupos rivais tem deixado moradores daquelas comunidades apavorados. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca. Os agentes já ouviram testemunhas e estão em busca de imagens das câmeras da região que possam ajudar a entender o que aconteceu. Também ontem à noite, a guerra entre criminosos da Zona Oeste teve mais um capítulo de violência em Búzios, na região dos Lagos. Dois PMs, um policial penal e um miliciano foram presos, suspeitos de matarem a tiros dois homens que estavam num bar. Aí, ó, o carro passou agora aqui, ó, meteu o bar, aqui em Mandinhas, na entrada da rua da Linguista. De acordo com as investigações, o carro usado na ação foi roubado em Jacarepaguá. Com os presos foram apreendidas pistolas, munição e granadas. A polícia investiga agora uma possível conexão entre esse crime e a morte de Gargalhoni.